MÚSICA 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 Desgraça é esta sorte que assiste Mas que sorte eu viver como estressada Com a rosa e certeza que não é uma chanta mista Além da rua, é a viola que não está sempre nada Sou raro que o que eu já estou lá Sou raro que o que eu já estou lá É que o que está aí não existe É a sorte que me disto Só que nunca me compara ela É a sorte que o que eu já estou lá Só que ela era tão triste Mas que se eu já estou lá Então eu já estou lá É que chega e está aí É que você já está aqui É a verdade que eu já estou lá Agora eu é assim que outras Como é que eu já estou lá O que eu já estou lá Música Música